De segunda a sexta temos que trabalhar E os problemas que não param de chegar Se levarmos por essa equipe A gente acaba, é ficando doido Sinal de semana é pra diversão E os problemas temos que crescer Uns preferem jogar videogame Outros preferem jogar futebol Um passeio com sua família E eu vou pro salão Toma a cerveja e dança a forró Vem dança a forró, vem, vem dança a forró Vem dança a forró, deixa os problemas pra depois Vem dança a forró, vem, vem dança a forró Vem dança a forró, deixa os problemas pra depois É isso aí minha gente, vamos trabalhando em boa, tranquilo E os problemas, aos poucos nós vamos resolvendo Mas chegou o fim de semana, é só de diversão E os problemas temos que esquecer De segunda a sexta temos que trabalhar E os problemas que não param de chegar